Oi pessoal, venham conhecer o estande Clique Ideia na FETAPS 2014 e gravar uma videoaula. Quer saber como é? Pai, nós fotovoltaicos. Não vou conseguir. Pô, nem pra vir com uma camisa mais cor neutra, tem que ir em rosa. E convido a todos vocês a virem na... Os sistemas de geração de eletricidade são constru... Ah, foi muito rápido. E, bom, vamos lá. Aula 1. Meu nome é Carla, eu tenho... Ah, não, volta lá pra mim. Ah, não, volta lá, volta lá. Eu fico vesga às vezes. Viram só como é fácil? Não percam, de 21 a 23 de outubro na FETAPS. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí